Vocês não deviam ter me esperado. Eu vou te levar em casa. Eu não vou pra casa. Você descobriu alguma coisa? Descobriu o que eu já sabia. O que? Que ele é um cagueta. Fica na casa do palito, então. Eu quero ir pra praia. Você conhece a praia, palito? Não. Você não quer ir? Hoje? Agora? Você já foi pra praia à noite? Mas seu irmão acabou de morrer, Damião. Por isso mesmo? Meu irmão morreu, meu cachorro morreu. Eu não quero ir pra casa. Quero ir pra praia. Eu vou pra casa. Vai fazer o que lá? Você nunca foi na praia? Você nunca viu o mar, palito? Eu não sou o único. Ótima chance de você sair dessa lista, palito. Vamos ver o sol nascer, então? A gente não tem que pegar roupa, essas coisas não, Damião? A gente compra. Compra como? Eu tenho dinheiro. Onde você arrumou dinheiro, Damião? Tá. O que eu faço nelもの? Eu amo. Tja. E não o que... O que é? Música 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 Música